Música Música Turma, vocês não precisam fazer um teste de microbiota para avaliar se a tua microbiota intestinal é boa ou ruim. Óbvio, o teste vai te dar mais informação. Mas, você pode avaliar com alguns sintomas. Então, tem uma escala chamada escala de Bristol. Joga no Google que você vai ver. Que mostra ali todo o formato das fezes. O que é um cocôzinho saudável. O que não é um cocôzinho saudável. E sempre avaliar a língua do paciente. Então, eu vou mostrar agora a língua do paciente que eu atendi ontem. Que eu falei que estava com o fungo do intestino. Para você ver como é uma língua branca. A língua tem que ser vermelha, sem nenhuma fissura. Lisa. Então, quanto mais irregularidade. Quanto mais coloração. Principalmente uma coloração mais esbranquiçada. É um sinal de desbiose. Música Por conta dos casos, né? Desses casos que são mais complexos. Vamos dizer assim. Que no final das contas, não tem complexidade nenhuma. Porque é só você cuidar do seu ritmo biológico. Da sua nutrição. Dos seus exercícios físicos. Do seu estresse. Que você consegue resolver. Mas, enfim. Não deixam de ser casos que precisam de um raciocínio clínico apurado. Enfim, eu vou deixando lá para vocês não perderem depois. Música Música Pessoal, pensa num dia com um monte de casos interessantes para dividir com vocês de pacientes. Mas, infelizmente, estou muito cansado. Tenho um monte de perguntas para responder. Eu vou deixar para amanhã. Um monte de pergunta engraçada, inclusive. Mas, eu preciso dormir sete horas para ajudar. Para regular meu clock. Então, eu espero que vocês entendam. Muito obrigado. Música 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 Come to fall